Oi gente, olha quem acabou de chegar. Mais uma caixinha da GQT. Essa é referente ao ciclo 15, que tem a Ivete como capa. Aqui nessa caixinha só veio kits. Esse é o primeiro pedido desse ciclo. Esse pedido veio muito rápido. Ele foi feito no encontro que teve no dia 17 de outubro. A minha gerente, eu acho que passou no dia 18, que eu olhei no meu e-mail, e tava lá dia 18. E hoje é dia 24, então muito rápido, apenas 7 dias. Eu vou abrir esse lacre primeiro, né, e depois eu volto. Tá aqui a notinha desse pedido. Foi um pedido mínimo, que passando lá no encontro ganhava, concorria a um brinde, né. E aí eu ganhei também no sorteio. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Volto já, vou abrir e volto já. Olha o pessoal retornando, deixa eu terminar de abrir aqui. Vamos conferir o que veio. Segundo o lacre, ó. Veio fechadinho. Deixa eu ver se eu consigo... Opa, veio não, veio abertinho, ó. Veio aberto. Se eu consigo abrir mais aqui. E acho que não vou conseguir, vou pausar e volto rapidinho de novo. Pronto, agora sim. Bom, como eu disse pra vocês, essa caixinha só veio kits. Vieram dois Isabela, Isabela Fiorentino, esse é o Isabela Fiorentino Bela, foi lançamento. Um é meu e outro pra pronta entrega. Um, dois. Veio também, essa colônia do Tiaguinho. Esse daqui foi passou, ganhou, né. É, pro pessoal que foi pro encontro. Se fizesse o pedido ao vivo, a partir de certo valor ganhava o Tiaguinho. Então, é, tinham três valores. O primeiro valor, acima de 250, ganhava o Tiaguinho. A parte de 400, se eu não me engano, ganhava mais duas colônias. E acima de 800, ganhava três colônias. Né, então eu ganhei essa do Tiaguinho. Que eu fiz o pedido mínimo. E participava também do sorteio. É, e ganhei esse também do Passou, o Jolifeme. Essa colônia eu não conheço. Dizem que é muito gostosa e lembra a da Britney, eu não sei. Depois eu abro pra vocês. Essa vai ser pra pronta entrega. Veio um kit da Patricia Abravanel. Essa é a loção desodorante. Aqui é a Necessé. Aqui é a pedida de cliente. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é bem bonitinha a Ilan. Um rosê. Vem e vem também a colônia. Vem esses três. Um luxo. Pedi três caminhos das águas. Essa colônia é maravilhosa. Aqui é pedido de cliente também. Vem e eram três. Veio também um estojo da Liga da Justiça. Pedido de cliente. Eu não vou abrir porque tá lacradinho. Tem um lacrezinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Então, eu vou deixar fechadinho. Que é de cliente. E veio... Essa daqui também. Pra pronta entrega. Essa eu vou abrir. Não é pra pedir. Não é pra conseguir. Olha, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou pausar e... Calma. Aqui, consegui. Olha, vem assim. Duas unidades. Bem charmosinha. Gostei. Essa eu vi lá no encontro. Então, eu conheço. Pedi um... Dois Rodrigo Faros. Esse também foi lançamento do ciclo. Esse é pedido de cliente. Todos dois. Olha. Gente, é lindinha. Meiau lá atrás. Pedi de cliente. Ele adora uma caixa. Ele e uma caixa. Um, dois. E veio também esse kit. Portioli. Esse é pra pronta entrega. Mas eu já tenho duas unidades aqui dentro vendidas. Olha. Mas se o cliente não quer tirar ele completo. Aí compra a unidade. Vem o black. Ou... Esse é o tradicional. Portioli tradicional. O gold. E esse daqui. O blue. Os três. A caixa é bem bonitinha. Linda. Tem uma mensagem aqui. Gostei. E veio... O da... Adriana Galisteu. Esse é pedido de cliente. Como é do meu irmão. Eu vou abrir pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vem bem lacrado. Eita, rasguei a caixinha. Ó. Vem o tradicional. Adriana Galisteu tradicional. E... Esse daqui. O fashion. Tem uma mensagem. Ó. Bem bonitinha também, né? Linda. Show pra presente. Veio... Embalagem presenteável. Uma. Só veio uma. E veio... O círculo. Aqui é o bastidor. Do episódio 17. Sua caixa 100% conferida. E aqui é... O... O... Episódio 17. Depois... Eu faço o vídeo pra vocês. Olha, gente. Fábio Júnior Miniatura. Lacroject. Adorei. Depois eu faço o vídeo. Aqui é os cupons. Pronto. Só veio isso. Pera, minha. Aqui... Foi o... O brinde que eu ganhei. No Passou Ganhou Ao Vivo. E aí concorria. Podia participar do sorteio que teve. E aí no sorteio eu fui contemplada, gente. Ganhei esse presentinho, olha. Eu deixei pra abrir com vocês. Foi esse Usion Hypnotic. Ele é assim. Olha que gracinha. Bem bonitinho. Eu vou pausar pra abrir esses dois aqui. O Jolie Femme e o Tiaguinho. Volto já. E aí. O que é isso?